Hoje o meu objetivo é ir do mais lento pro mais rápido Homem-Aranha do mundo! O problema é que pra isso acontecer eu preciso pegar seis deles. Se eu falhar, eu invento alguma coisa pra criar lá. Aquele de vocês que chegar por primeiro no tanque laranja vai receber a pena da velocidade e da imortalidade. Quando eu falar já! 3, 2, 1, valendo! Não, peraí, 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 gispa, só eu que vou ganhar. Não, não, gispa, 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 por que ele parou? Por que é que vocês pararam? Bem, também não interessa. Eu ganhei, né, eu ganhei, você viu, você viu que eu ganhei, eu não tenho culpa se eles pararam lá. Não, você não tem culpa e é por isso que você vai ganhar a pena. Vem cá, opa, 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 toma! Eita, pê, eu tô andando e eu fiquei colorido, colorido com o zoninho laranja. Mas peraí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, que eu não tô o mais rápido do mundo, Porque eu não tô igual o Flash saindo raio Você falou que eu ia virar o mais rápido do mundo Eu não entendo Porque sempre comparam rapidez com o Flash O Homem-Aranha tem tantas coisas divertidas Vem aqui comigo que eu vou te mostrar a sua próxima fase Chegamos O Aku Aku tá lá dentro, dentro da tubulação Vai, pegue ele Vou te esperar aqui Tá bom, eu pego, eu pego, eu pego Aku Aku Ô, Peninha, eu gosto de chamar de Peninha, não de Aku Aku Mas como é que eu vou entrar dentro da tubula Se você aqui tá fechado? Ô, de casa Quem tá ali? Eu não consigo ver Caramba Quest, o que você tá fazendo ali? Aku Aku, vem aqui Vem aqui, Aku Aku Eu preciso de você Não, eu preciso dele Eu preciso dele Abre essa porta Abre agora Não Aku Aku é meu Aku Aku é meu Sai daqui você Sai daqui você Esse lugar é meu O carinha que me trouxe Por sinal Ô, Spider-Man Tem gente pegando a minha pena Você achou que ia ser fácil, meu garoto? Uai, não fácil, né? Mas também não achei que ia ter o Quest ali O Quest aí Sim Ah, mano, é o seguinte Eu acho que eu sei o que eu vou fazer Eu vou matar a pena Pronto Não, matar a pena Não, você não pode matar a pena Eu posso fazer o que eu quiser com ela Não, não posso Ah, não Toma! Pode fazer o que quiser Calica Estourei todas as caixas Só ficou a porta Pode fazer o que quiser Você vai ver Última ideia Pronto, sua pena Sacana Agora você não me escapa Nunca mais Você tá entendendo? A gente vai entrar lá E você vai ser Uau, como esse cristal brilha Cristal? Ainda falando cristal Nossa, eu tô com um rubi Nossa, tinha um rubi aqui Gigante, lindo, maravilhoso Muito lindo esse cristal aqui Lindo, maravilhoso Epa, toma Toma Me dá o acu O acu é meu É meu Eu que venho aqui Me dá ele Ah, te salvei Salvei, te salvei Salvei, te salvei Salvei, te salvei E pronto Peguei o bichinho Uou Eu cresci Eu realmente tô mais rápido Mais rápido Mais rápido Eu quero mais outro goleiro Eu quero que saia raio das minhas costas Vou, 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 vou Foi mal Presta muita atenção Que a sua próxima pena está aqui Você tem cinco chances Você tem dez sequências De cores diferentes Eu tô gostando disso Só que apenas quatro estão certas Deixa eu adivinhar Eu tenho que acertar as quatro Pra conseguir a minha pena Até que você não é burro Toma a sua arma Pode ir, já tá valendo Então tá Eu vou acertar Eu acho que a sequência de cores Da minha pena Vou testar essa de baixo aqui Oh, por que sumiu Uma do laquezinho do chão? Porque você usou Uma chance sua Ah, eu só tenho quatro chances E quatro são certas Eu só tenho quatro chances E quatro são certas Eu acho que é Então eu vou na de cima Eu vou na de cima Ai Eu ganhei um cristal Eu ganhei um cristal E significa que eu acertei, né? Sim, você acertou Mas eu tenho mais três chances E tem que acertar as três Entendi Se é a mesma Se é a mesma Se é que eu seja o coro Se eu for naquela lá Eu vou naquela Acertei E vou na última Diz que eu acertei 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 Até Marte Se você quiser De tão rápido Que você vai correr Vem comigo Tenho certeza que é aqui mesmo? Sim, é ali na porta 8 Vai ali Pede pro cinza Sua próxima pena Pede pro cinza Na porta 8 Só tem essa aqui, né? O baguncinho aqui Azul O circulozinho azul Só tem nessa dali Então com certeza Nessa casa Cinza Cinza TV ligada O cinza Ui, tá me arrepiando, mano Ai, 5 horas Mas não são 5 horas O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ai, meu zóio Você é o cinza Eu tô na TV? Olha só Vem alguém pra competir comigo Lá do lado A sua visão vai ficar normal Fica tranquilo Não tá normal, não Tá tudo estranho Eu quero a minha pena Você está em um programa Antes de televisão? Atenção, meus queridos Eu sou o Alonso Estou aqui com o... A mana Com a mana E nós iremos competir nesse challenge De containers Aquele que ganhar Que chegar mais longe Receberá a tão esperada Pena colorida da imortalidade E da velocidade Mas por que é que ele tá demorando tanto? O que é que tá acontecendo? É... Você já acabou a introdução aí? É... Eu posso pegar essa pena logo? Não estrague meu programa de TV Vem nos casos Esse é o meu E esse é o seu Mana Mana Cadê você? Luz Eu vou chegar muito... Ele chegou em 30 Eu passei, passei Eu já passei Ele chegou em 30 Ah, cheguei em 45 Mais de 50 Fala sério? Era só o que me faltava O cinza fez ele entrar na TV Ah, legal Você ganhou de mim Aqui tá a sua pena Ah Eu voltei? Eu saí da TV? Ah, eu saí da TV Ai, minha cabeça Eu saí da TV? Toma, seu bunda de boi Toma Eu ganhei a minha pena E saí da TV ainda Vamos ver se eu tô mais rápido Olha, eu tô mais rápido Ué A sua última pena Tá com o rei da ciência Espero que você consiga pegar Ah, mas você tá duvidando A minha astúcia? Eu vou conseguir pegar sim Ô, mostrengo Que parece uma aranha Preciso falar com tu Quem é você? O que você tá fazendo no meu laboratório? Já sei quem é você Por que você trouxe ele, hein? Ele precisa da pena, meu irmão Dessa aqui? Exatamente Muito bem, então Já que você precisa dessa pena Eu tô precisando de uma cobaia Ah, não Esse negócio de ser cobaia aí Sempre tá ruim Muito bem, então Eu chamo outra pessoa Que eu tava com a minha jovem Não, não, não Volta aqui, volta aqui Eu sou sua cobaia Eu sou sua cobaia Cobaia, cobaia Eu sou sua cobaia O que você precisa? Que você teste a minha mais nova invenção Porque eu sou viciado no Crash Eu não tô gostando disso Como eu sou viciado no Crash Eu inventei aquele botão Que se funcionar Vai te levar diretamente Pro jogo virtual do Crash Peraí, deixa eu ver se eu entendi E se eu morrer lá, o que acontece? Você morre aqui também Mas se você não morrer Você ganha essa pena Olha só que legal Que divertido É, muito divertido É, divertido pra caramba Muito legal É, tá Ai, Deus Tá Cuidado O que? Cuidado o que? Os candidatos têm que passar por uma prova Que tipo de prova? Estilo round 6 É... Digamos que você pode cair Dependendo do jogo que você visa Tem que ter falado antes, né? Agora eu manjo Se segura Segura Olha só Saca só, saca só, saca só Pronto Passei de um turbulhão, hein? Agora eu vou pegar uma velocidade E saca só, saca só, saca só Saca só, saca só, saca só Eu vou subir no botão Eu vou subir no botão Eu vou subir no botão Que eu tô com um pouquinho de medo Desse botão E agora? Fica aí, fica aí Se segura que eu vou ativar Se segura Tô me segurando É agora, é agora, é agora Me deixou nervoso o negócio, mano Vai logo Mano Mano Se o cara me trouxe pra cá Achando que eu ia ficar muito triste Por ele ter me trazido pro Quest Junto com a Coco Ainda não joguei... Ah, mano Ah, mano Ah, mano Fala sério No relógio ainda Esse relógio aqui A gente tem que pegar a chave Possivelmente ele queira essa chave aqui Pra alguma coisa Porque ele não pode pegar a chave Mas eu posso pegar Quando eu era viciada nisso daqui, mano Eu passava em tudo muito rapidinho Tipo, muito rapidinho 21 segundos, 22 segundos Eu não sei se eu vou conseguir Ah, a chave de ouro Mas a gente vai 23 segundos Eu acho que a gente conseguiu a chave de ouro Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ah, toma Bora voltar pro GTA Peraí, 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 peraí A plataforma mexeu Ah, deu certo Eu já não estou E aí, cara Mano, você me mandou pro jogo do Quest Justo jogo que eu sei jogar, cara Sim, mãe Passar a atenção Foi muito legal Mas agora eu quero a minha pena Me dá a minha pena Me dá a minha pena Agora Relaxa, tô Valeu, cara Caraca, eu tô muito rápido, cara A sua última pena está comigo É sério isso? Você tinha uma pena o tempo todo Que me dava raio Você fez fazer Eu fazer tudo o que tinha que fazer Porque Você é doido Maluco Queria ver até onde você ia Agora entra no carro Que você vai competir comigo Pra ganhar a sua pena E saiba que eu vou ganhar Pois é o que veremos Aquele que chegar mais longe Ganha a pena Eu vou por primeiro Três, dois, um Vamos ver quem chega mais longe Eu não duvido que ele consegue chegar mais longe do que eu Vamos ver, vamos ver, vamos ver Cinco Que ele não sabe é que eu tenho uma tática Entendeu? Segura que eu vou ganhar dele Toma, 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 toma Vai, 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 vai E outra coisa Eu sou bem mais leve que ele também Ô, peraí Você tá paradinha E eu passei de você Não foi tanto Mas eu cheguei em seis Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Ele tá paradinha aqui, né? Ele que tá paradinha aqui, né? Eu não acredito Você ganhou Ganhei Agora eu quero logo, vai, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Ah, se segura que eu sou o Homem-Aranha com poderes de flecha, mano Olha isso, olha isso Meu Deus, eu me equivocou Mas eu sou literalmente o Homem-Aranha com poderes de flecha Será que eu consigo jogar teia de forma super fácil? Tô muito feliz E tu chega até aqui Se inscreve e deixa teu comentário